Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Marretão, como vocês estão vendo, então bora pra partida. A Larissa Gamerplay tá do meu lado, mas ela não tá participando muito do vídeo, né, Lali? Isso aí. Ela tá gravando outro... Gravando? Gravando não, jogando outro jogo, tá, gente? A Serra Amarelo saiu do jogo. Mas ok, gente, bora pra próxima partida. Gente, eu não tenho perna. Gente, eu não tenho perna, eu só tenho uma perna. Tá, bora pra próxima partida, gente. Gente, a partida já começou aqui, como vocês estão vendo. E eu sou o quê? Sobrevivente! Então, gente, esse foi o vídeo. Brincadeiro, gente. Achei um PC, eu não gosto de hackear muito esse PC aqui. Mas aqui... Nossa, gente, o que spawnou bem aqui? O que que spawnou? Tinha que ser o Marretão! Não, eu também não gosto de hackear lá. Vou hackear em outro lugar. Vai assistir um pouco, mãe? Vai assistir? Vou tomar banho agora. Gente, o que que nós estamos fazendo? Procurando PC, ó. Ai, que susto, menininha. Isso, deixa aqui pra mim hackear, porque eu gosto de hackear aqui. Menininha, você sabe hackear, né? Mas, menininha, você sabe hackear, por favor. Me diz que sabe, velho. Que sabe. Não, menininha! Desculpa aí, gente. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Tinha que ser... Tinha que ser azarada. Você não tem que bater de cara com a fera. Não diga? Que ódio. Brincadeira, nunca tenha um áudio, gente. Tenho fé. Do nada, né? Olha a Larissa segurando a risada. Um segundo depois. Nossa, parecia um papagaio. Ah, não! Não é o pirata que faz... Não, você é um papagaio. Menininha, não vem. Você não sabe hackear. Gente, ó. Mais um tutorial de como hackear. Fica olhando aqui embaixo. Quando aparecer aquele negocinho, ó. Você tem que deixar o risquinho vermelho. E naquele trequinho branco. Embaixo do E, sabe? Daí você clica no E. Porque se você fizer isso errado. Daí você vai errar o hack, ó. Negocinho vermelho. O risquinho vermelho. Ele vai girando, 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 girando. Daí ele tem que ir no negocinho branco. Entendeu? Entendeu, gente? Ô, mãe. É... Por acaso os lápis já chegaram? Gente, desculpa. É... A Larissa Gamerplay. Ela tá aqui comigo, como eu já disse. Ela... Quer chegar? Daí ela mandou um áudio pra mãe dela. Porque ela vai ganhar uns lápis de cor novos. E eu, inclusive, tô ensinando ela o que eu sei pra desenhar, não é? Uhum. E ela tá ansiosa porque ela quer pintar. É muito mal, só porque ela desenhou uma anexo meio gordinha. E ficou bonita, né? Menininha, não erra o hack. Não, não, não. Vou entrar na partida. Ó, já terminamos aqui. Posso entrar na partida? Pode. Eu posso participar do vídeo. Eu já tô participando. Mano, muito bem. Gente, será que aqui embaixo tem PC bônus? Não. Vai tomar porta aqui. Uma porta de saída. Eu tô sentindo que eu tô indo pra porta que a fera tá indo. Hashtag medo. Gente, botem nos comentários hashtag medo. Ai, que bonitinha. A menininha tá indo pra praia. Tem quatro ou três pessoas? Quer ver que tem quatro? Uhum. Sério? Uhum. Agora tem cinco. Porque eu não tenho. E outra menininha também. Gente, eu tenho que fugir. Menininha, se você for pega, me desculpe. A fera tava bem atrás de mim. Gente, a fera não me viu. Ih! Gente, é que a gente acabou de comer e essa doida só tá deitando. Ai, eu tô com... Ai, como você vai dizer? Preguiça. Bora pra próxima partida, vai. Pissuinha. Pissuinha. Pissuinha, sai dali. Ali embaixo tem uma porta. Pissuinha. Pissuinha, ali. Abra a porta, Pissuinha. Pissuinha tá hackeando PC bônus. Mas agora bora pra fazer uma partida. Vai. Gente, hashtag best friends. Uma do lado da outra. Ah. Eu não posso ir desse grupo. Só de rebuco. Pode. Não. Tchau. Tchau. Nossa. Gente, a partida já começou e eu sou a fera. É brincadeira, gente. Sou sobrevivente. Ai. Eu tô indo pra uma sala que tá aqui do meu lado. Lale. Eu tô indo pra uma sala que tá do meu lado. Tu consegue vir aqui pra poder... Não, eu já tô ali. É a sala que tava do meu lado. Eu odeio essa sala. Daí você me segue porque eu acho que eu já sei onde tem dois ou um computador. Tá bom. Ou quatro. Nossa, meu Deus. Desculpa, Lale. Eu não tinha visto... Não tô malando ainda não, filho. Eu tô com medo. Tamo com as... A fera, Larissa. Ela ativou mal do quê? Pelo menos ela ativou mal do quê? E agora não vai mais ter... Quebra o celular. Foi pega? Não. Tem eu. Gente... A adrenalina pura, né? Eu tô voltando pra aquele PC. E eu tô aqui na sala principal. Eu vou terminar aquele PC, tá? 1 Socorro, 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 socorro! A sala principal. Lá... Larissa! Oi. Também tô na sala ali, tem computador É, mas tá raqueado Larissa vê ali Eu tô feira Eu tô aqui escondida Oh, mas vamos raquear Tá com medo da feira Aquela feira Volta pra sala principal Que a gente pode encontrar ali Não Vamos encontrar lá Porque eu vou voltar raquear Eu vou terminar de raquear onde eu não estava raqueando Ai que susto Larissa Daí me segue aqui Eu já vi mais um computador Segue eu Eu salvo Não, eu salvo Eu tô gravando Larissa, pula Essa janela Tem um computador ali Janela Salvei Salvei Aqui tem PC Aqui tem um PC Aqui no cinema não tem Eu achei dois PC Dois? Um Os últimos Salvou Salvou? Salvou? Foi pego Fui Você se aprecia de sal Ah, gosminha Quem me deu o casaco Eu tô com frio Para de guardar É muito feio É muito feio Me salva pela porta Porque se você vir pelo buraquinho Que tem no canto Me salva pela porta Porque pelo buraquinho Você vai ser pego direto Help me Ótimo Agora eu fui pego Tá, mas não larga Manda o celular Fecha a porta Não se preocupe Vou salvar, tá? Isso, espera Não guarda caixão Se eu não perco o vidro Isso, guarda caixão Se eu não perco o vidro Tá preparada Pra ir correndo? Yeah Tá preparada Pra ir morrer Tá preparada Mãe, mãe Você nem perdeu vida Até agora Tá preparada Pra ir correndo Yeah Isso Ó a menininha lá no fundo Isso, obrigada Não Eu lá Tá preparada Pra correr Yeah Caiu de caixa Help, bebê Você foi salva? Foi Foi pego de novo? Foi Só segura no W Não adianta ficar clicando É só segurar no W Eu vou cancelar E eu vou Meu Deus Eu vou cancelar, gente Gente Eu vou cancelar Foi pego de novo Ô, por que que só estão salvando você e eu não? Menininha A menininha tá parada na frente da porta A menininha ficou parada na frente da porta Não se preocupe Enquanto a fera estiver guardando o caixão Eu vou Adeus 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 Mundo Não é justo Adeus mundo Oh, fera Magoou, viu? Adeus Mundo Te chamam Malvado Salvaram Não Então como você não tá perdendo a minha vida? É porque ela tá perto de mim Morri Gente, eu virei o Smurf A Luke e Maria Ela ficou parada na frente da porta Ela poderia ter me salvado Também foi Smurf Por que que ela só salva você? Talvez ela não tem dor de salvar Não Olha aqui Tipo assim Olha Imagina A porta Eu tava bem aqui Sim, eu vi Só que talvez ela foi fazer alguma coisa Não, mas olha Tipo Eu tava bem aqui E ela abriu E a porta ficou bem assim Parada Talvez ela foi fazer alguma coisa Posso encerrar o vídeo? Olha Por que? Tem 12 minutos Posso? Posso? Então gente Esse foi o vídeo A gente nunca sabe encerrar o vídeo Deixa que eu falo, tá? Então gente Esse é o vídeo Esperamos bem Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like E se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo E até os próximos vídeos Tchau